Música Pra novinha que me sulachou, olha só como o jogo virou Com a BM falando em casa, mas essa só rapinha não ligou Que me ajudou só se perguntando por que que a vida é assim Suplex eu de novinha e os boys ferrados sozinhos Lógico que eu vou, taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Lógico que eu vou, taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Probleminha que me sulachou, olha só como o jogo virou A BM falando em casa, era só rapinha não ligou Que me ajudou só se perguntando por que que a vida é assim Suplex eu de novinha e os boys ferrados sozinhos Lógico que eu vou, taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou, taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Mais um tri Música 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 Música